O dia 30 de agosto de 2001 foi um divisor de águas para Silvio Santos. Nesse dia, ele esteve durante horas em sua própria casa, cara a cara com a morte. A morte se apresentou para Silvio na forma de um sequestrador desesperado, carregando não somente uma, mas duas armas cheias de balas, prontas para serem disparadas. Para Fernando Dutra Pinto, havia dois cenários nesse dia. Ou ele matava, ou ele morreria. Na hipótese de ele matar para conseguir escapar da emboscada que havia se metido, quem sairia perdendo seria Silvio Santos, ou em outras palavras, o Brasil inteiro, que perderia o homem que é praticamente o sinônimo da televisão brasileira, que estabelece há mais de 50 anos uma relação muito forte com seu telespectador. Relação essa que ficou ainda mais explícita em um dos dias mais tensos da vida de Silvio. Nesse dia, o Brasil não desgrudava dos noticiários, pois um deslize qualquer dos envolvidos poderia significar uma tragédia. Em entrevista a Jovem Pan, falando para Joseval Peixoto e Anchieta Filho, que compunham a bancada do Jornal da Manhã, o próprio Silvio Santos falou sobre a certeza de que havia escapado da morte por um três. Eu posso garantir a você que se o governador não fosse ontem até minha casa, eu tenho certeza, não é um palpite, eu poderia morrer. O Fernando certamente morreria e mataria três ou quatro policiais que lá estavam. Todos os acontecimentos se desenrolaram de uma forma surreal. Afinal, era para ser um dia de alívio e alegria, já que uma das filhas de Silvio Santos acabara de ser resgatada depois de sete dias sequestrada. Mas o alívio durou pouco e a família Bravanel foi surpreendida novamente pelo perigo. O Brasil assistia atentamente a policiais rodeando a casa transformada em cativeiro, mas não havia nada que pudessem fazer. Silvio e Fernando encaravam-se de frente, sabendo que só ali a questão poderia ser resolvida. E tudo começou com o resgate de Patrícia. Na madrugada do dia 28 de agosto de 2001, mais precisamente às 2h50 da manhã, Patrícia Bravanel chega aos prantos em casa, na mansão de seu pai, Silvio Santos, localizada no Morumbi, em São Paulo. A emoção de todos é tamanha que foram precisos muitos minutos de choro, abraços e agradecimentos até que algo pudesse ser dito. Afinal, Patrícia acabara de ser libertada após uma semana mantida em cativeiro. Foram momentos de muita tensão em que a família Bravanel, muito religiosa, pedia incessantemente a Deus que Patrícia voltasse para casa com vida. Era um grande alívio, por fim, as súplicas terem sido atendidas. A tranquilidade voltaria a reinar em casa, em teoria. O trabalho da polícia não havia acabado com a libertação da filha de Silvio Santos. Agora seria preciso prender os criminosos e recuperar os 500 mil do resgate, valor negociado e entregue por Guilherme Stoliar, sobrinho de Silvio Santos, que chegou a ocupar cargos importantes de direção do SBT, chegando à presidência do conglomerado. Primeiramente, os policiais conseguiram prender, no município de Cotia, Marcelo Batista Santos, o pirata, que acabou confessando sua participação no sequestro. Marcelo não só confessou, como também entregou o comparsa Esdras Dutra Pinto, de apenas 19 anos, que acabou preso em seguida, em sua casa, em São Miguel Paulista. Faltavam ainda mais dois integrantes do bando, Fernando Dutra Pinto e a sua namorada Jennifer, que deveriam estar com o dinheiro do resgate. Fernando, entretanto, daria novos contornos a essa história aparentemente já encerrada, com um final feliz. Após a libertação de Patrícia, ele se hospedou em um flat, em Barueri, levando consigo as armas do crime e o dinheiro que havia furtado com o sequestro. Para hospedar-se no flat, utilizou o nome falso de Claudemir Souza e afirmou ser músico. Todavia, não demoraria para o hóspede ser personagem de suspeitas por parte dos funcionários do local, uma vez que a própria camareira se deparou com as armas de fogo enquanto limpava o quarto. Assustada, avisou então os responsáveis pelo empreendimento sobre o fato. Mal sabia ela a procedência de tais armas. Logo, um delegado de São Paulo foi avisado sobre o suspeito e uma equipe foi deslocada até o local informado. Os policiais chegaram ao flat e foram notificados da saída do suspeito. Seguiram, então, até o quarto para realizar a averiguação. No local vazio, os policiais encontraram não só as armas, como também R$ 464.850,00, aumentando ainda mais a desconfiança de que o tal Claudemir seria o sequestrador da filha de Silvio. Os policiais esperaram o suspeito chegar ao hotel a fim de prendê-lo ali mesmo. Quando o sequestrador finalmente chegou ao flat, com o cabelo tingido de loiro, seguiu tranquilamente para o elevador, onde apertou o andar em seu apartamento. Ele não seguiu sozinho. Foi acompanhado por um dos policiais que imediatamente informou a sua prisão, a prisão de Fernando. Caso se tratasse de um criminoso comum, ele teria se entregado a ele mesmo, imaginando que havia outros policiais além dele e a que, por isso, não conseguiria encontrar o jeito de escapar. Acontece que ele não era assim. Sua coragem atingia a ousadia para conseguir o que queria, coragem que impressionaria até mesmo Silvio Santos. Fernando não obedeceu a ordem de prisão e sacou duas armas disparando contra o policial. Nesse momento, os outros policiais que estavam à espreita também começaram a atirar, dando início a uma troca de tiros entre o sequestrador e os policiais. Apesar de estar sozinho, Fernando consegue, de maneira impressionante, escapar deixando dois mortos policiais e um terceiro ferido. Percebendo que estava cercado, decidiu não descer pelo elevador, quebrou o vidro de uma janela, segurou-se entre o vão das paredes, estreitas o bastante para que ele não sofresse uma queda livre, e desceu os nove andares até o chão. Como estava ferido, deixava rastros de sangue por onde passava. A história que já parecia mais o roteiro de mega produção de Hollywood ganhou ares ainda mais cinematográficos. Começava a perseguição e a hipopéia de Fernando, que trocou de carro três vezes e ainda utilizou um táxi para fugir do cerco policial. As frotas estavam todas mobilizadas para encontrar o sequestrador, mas apesar de uma operação gigantesca, nem assim foi possível prender o sagaz criminoso. E onde Fernando reapareceu? Às sete horas da manhã do dia seguinte. Ele estava na casa de Silvio, deixando todos surpresos e em choque. Até o próprio Fernando quase não acreditava, pois imaginava ter uma chance de 100 de conseguir entrar na casa do apresentador. Para conseguir esse feito quase inacreditável, ele pulou o muro da casa do apresentador após cortar o fio de energia da cerca elétrica. Mesmo com toda a segurança que um homem do porte de Silvio carrega junto de si, não foi possível detê-lo. Pulando o muro da mansão, partiu com ainda mais convicção de que conseguiria atingir seus objetivos. Foi então que ele tomou uma atitude inesperada. Rendeu e manteve em cárcere privado o próprio Silvio Santos. Seguindo em direção ao apresentador, ele sabia muito bem qual era o seu objetivo e o que queria negociar em troca de sua vida. Um helicóptero para fugir da polícia, uma enfermeira e a presença de um juiz corregedor. Ele queria fazer de tudo para não ir para a prisão. Fernando e Silvio Santos ficaram frente a frente durante horas na cozinha da casa. Ao mesmo tempo em que temia que algo pudesse dar muito errado, custando-lhe a vida, Silvio observava com curiosidade a inteligência fora do comum daquele sequestrador. A polícia logo cercou a casa de Silvio e deu início à negociação que deixaria o país inteiro grudado nos meios de comunicação, temendo pela vida do apresentador, refém em sua própria cozinha e com duas armas apontadas para si. Após algum tempo de negociação, surgiu a esperança de que Silvio estivesse livre, mas apenas sua esposa Iris, suas quatro filhas e algumas amigas que tinham vindo ver Patrícia foram libertadas. O país ainda não podia respirar com alívio, o desfecho ainda não tinha sido concretizado. Conforme o tempo ia passando, Fernando acabou exigindo a presença do governador Geraldo Alckmin. Silvio logo teve a certeza de que, caso não conseguisse trazer o governador à sua casa, ele não somente seria morto, como também muitos outros policiais. Foram mobilizados os helicópteros, a polícia militar e até o pai e sua irmã, a irmã de Fernando Dutra Pinto, para tentar convencer o sequestrador a libertar Silvio. Mas nada foi acertado. A última esperança para que o apresentador sobrevivesse era que Alckmin chegasse logo atendendo ao pedido desesperado de Silvio. Cada segundo que passava era um sofrimento a mais para a família Bravanel, bem como para os demais brasileiros. Afinal, Fernando já havia sido inconsequente o suficiente para aparecer na casa do apresentador. O que mais ele seria capaz de fazer? Geraldo Alckmin finalmente chegou à mansão às 13h54, após quase sete horas de negociação. Essas foram horas de muita tensão, apesar de o apresentador ter tentado levar tudo na maior tranquilidade possível para não irritar ou preocupar o sequestrador. Nesse momento, havia uma multidão em frente à casa aguardando ansiosamente qualquer notícia. Policiais, fotógrafos, repórteres e curiosos aglomeravam-se cada vez mais em uma cena que reforçava a associação dos acontecimentos a um filme com traços de trailer policial. Enfim, Fernando Dutra Pinto decidiu render-se e foi levado pela polícia. Uma vez que o sequestrador não estava mais lá, Silvio Santos, com um semblante tranquilo como de quem acabara de fazer uma reunião corriqueira de negócios, acompanhou o governador Geraldo Alckmin até o portão e retornou para sua casa acenando para todos. Silvio conseguiu sorrir. Seu sorriso pareceu um recado para a família, bem como para o país inteiro de que todos poderiam respirar tranquilos novamente, pois ele estava a salvo. Essas horas de tensão foram noticiadas não somente pela imprensa nacional, como também a internacional, tendo sido destaque no The New York Times, em território brasileiro, a população pareceu ter parado para acompanhar cada segundo da negociação para a libertação do empresário. A ironia do destino, ou talvez demonstração da importância que esse homem tem no Brasil, ficou por conta da cobertura televisiva feita pela Globo, maior concorrente da emissora de Silvio, atingindo índices recordes de audiência para o horário da manhã. Quem mais senão o homem do baú para provocar e destrinchar tamanhos acontecimentos? o doAC o tranco período 은em TINE tem tem é o tem caros e caros A CIDADE NO BRASIL